E um mutirão de empregos no Cine de Porto Alegre gerou longas filas hoje pela manhã no centro da capital. A ideia é agilizar a intermediação entre trabalhadores com quem oferece oportunidades de trabalho. E a expectativa é que cerca de 4 mil pessoas compareçam hoje à sede do Cine para se candidatar às 2 mil vagas oferecidas pelo sistema. A fila era longa, tão longa que dava a volta no prédio do Cine Municipal de Porto Alegre, na Rua Sepúlveda, passando pela Mauá e chegando no prédio da Secretaria Estadual da Fazenda, na Siqueira Campos. Vera Oliveira foi a primeira candidata a chegar na fila, a uma da madrugada. Eliana chegou em seguida. Elas combinaram o encontro em um grupo de mulheres vigilantes no WhatsApp. Eram entre seis, mas apareceu duas, eu e a Eliana. O que é que foi? Tem que ser vigilante para encarar a madrugada da fila, passaram a noite aqui, né? Passamos, disseram assim, disseram a cadeirinha assim, não, vigilante, não senta. Foi um pouquinho meio complicado que eu tive que ficar esperando até uma pessoa ficar com a minha filha, mas cheguei tranquila, aí uma outra colega estava ali, fizemos companhia uma para a outra. O mutirão de hoje vai até às quatro horas da tarde. São duas mil vagas para acesso universal e para pessoas com deficiência. Os empregos são para trabalhadores com ensino médio e fundamental. Hoje eles podem fazer até três entrevistas. Então cada candidato pode pegar três cartas e escolher. Ah, eu quero de balconista, eu quero de operador de caixa, eu quero de segurança. E ele escolhe o que ele quer e ele vai ser chamado pela empresa que ele escolheu e pode fazer três entrevistas. Se Deus quiser, a maioria vai ser colocada, nós queremos colocar os dois mil. Claro que toda a fila vai ser difícil. Mas não, quem não conseguir agora, volte semana que vem, volte mês que vem, que num momento ele vai ter a sua vaga. O mutirão também oferece 40 vagas para o programa de formação de agentes públicos do Ministério do Trabalho. O Centro de Educação Calabria, que é parceiro do programa, tem cursos de padaria e confeitaria, design e multimídia, marcenaria e auxiliar de escritório. Esse programa, ele possibilita então que o jovem seja contratado por uma empresa. A partir do momento que ele é contratado, através da carteira de trabalho que é assinada pela mesma, o jovem passa a receber meio salário, que é o benefício, e mais o vale-transporte, que vai possibilitar o deslocamento dele.